Nós vamos começar a terceira mensagem da série Sinais da Vinda de Jesus E a pregação de hoje é uma pregação muito densa Eu quero dizer pra você que eu gastei pelo menos 30 horas de pesquisa Pra trazer essa mensagem pra vocês Mas eu creio que você vai sair daqui muito impactado e vai ser muito abençoado também E vai sair daqui tomando uma posição O tema da mensagem de hoje é a invasão de Gog e Magog Diga a invasão de Gog e Magog O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel foi um profeta que estava exilado na Babilônia Ele escreve dizendo As margens do rio Kebar eu sentei e chorei Um homem que foi arrancado da sua terra E viveu a sua vida no exílio Babilônia Mas lá teve uma experiência extraordinária com Deus E Deus faz com que ele veja o mundo futuro O mundo que nós estamos vivendo agora Os capítulos 36 e 37 de Ezequiel É uma descrição detalhada do renascimento da nação de Israel Os capítulos 40 e 48 falam do milênio em que Cristo vai reinar na terra e governar o mundo Com justiça e com juízo Mas os capítulos 38 e 39 falam de uma guerra que vai acontecer em breve Não sabemos exatamente quando Mas eu acredito que nos próximos anos O quadro geopolítico já está sendo preparado E eu creio que nós estamos inseridos, portanto Entre o capítulo 37 e o 38 Hoje eu vou lhes falar, portanto Da invasão de Gog e Magog E vou ter que descer A detalhes históricos Levantar historiadores, escritores antigos Para que a gente possa entender exatamente De quem a Bíblia está falando Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega um texto de 2.500 anos Ele cita nações Que mudaram de nome Eu vou dar um exemplo Você pega, por exemplo, uma cidade Como, por exemplo, São Petersburgo Na Rússia Essa cidade já chamou Petrogrado, Leningrado São Petersburgo Agora chama São Petersburgo Você pega a cidade de Bizâncio Que se torna Constantinopla Depois se torna Istambul Quer dizer Quando o escritor bíblico escreve Ele se refere àquele povo Aquele lugar Chamando pelo nome da época Mas muitos desses nomes Que a Bíblia cita hoje A gente nem sabe de quem está falando Então Eu tive que fazer um dever de casa Com muita curiosidade Com muita pesquisa Ouvi alguém citando em livros Teólogos falando Fulano de tal escreveu isso Eu ia lá ver, conferir E estou aqui trazendo para vocês A invasão de Gog e Magog Contra Israel Um conflito que vai culminar Com uma vitória acachapante Do povo de Deus Por uma intervenção de Deus Sobrenatural Uma nação contra Uma confederação de nações inimigas Agora, como é que a gente faz Para retroagir E entender Quem são esses povos Que a Bíblia diz Para isso você tem que ir Muito mais para trás Para os antepassados De todos esses Então eu quero começar Falando para vocês Da identidade De Gog e Magog O protagonista Desse texto aqui Lá em Ezequiel 38 Versos 1 a 3 Veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Filho do homem Envolve o rosto Contra Gog Da terra de Magog Diga Gog Uma pessoa Magog Uma terra Príncipe de Rosh De Mesec Tubal Profetiza contra ele E dize Assim Diz o Senhor Deus Eis que eu sou Contra ti O Gog Príncipe de Rosh De Mesec Ou Mezec E Tubal Quem são estes Povos Na Bíblia Eu coloquei Para aqui Uma tabela Da genealogia De Gênesis 11 Dos três filhos De Noé E os seus descendentes Noé teve três filhos Sem o pai Do povo semita Cão O pai Principalmente Das nações africanas E Jafé Dos indo-europeus Basicamente Elão É o Irã Quantos de vocês Já viram aquele filme Ana e o Rei Conta a história Do Elão Hoje Irã Ashur Assíria Arfashad É um filho de Sem Que Foi tendo filhos Até que chegasse Abraão E portanto Ele é o antecessor De todos os descendentes De Abraão Tanto judeus Quanto árabes Lude Os povos Da Germânia O proto-Germânico Os anteriores À Germânia E Arã Que é O pai Desculpem Dos arameus Que povo Que fala aramaico Hoje em dia Os sírios Portanto Arã É o antecessor Dos arameus Dos sírios Em Cão Nós temos Cuxi Que é também É a palavra hebraica Para Etiópia Ainda hoje Misraim É a palavra hebraica Para Egito Put É Líbia Canaã Os povos palestinos Gomert Turquia Magog Eu vou provar Para você Que Magog São os sítios Ou os citas Um povo Muito importante E eu vou mostrar Historicamente Onde eles ocuparam Quais foram as regiões Que eles ocuparam Para vocês entenderem Quem é o líder Desse conflito Madai Que originou Os medos Os curdos Javan Ou Yavan Até hoje É a palavra Hebraica Para Grécia Em Israel Se fala Ani Mi Yavan Eu sou da Grécia Tá Então Yavan Grécia Tubal Turquia Mesheque Turquia E os tiras É o antecessor Dos pelagianos Do Maregeu E também Dos etruscos Que são os povos Os etruscos Eram um povo Que antecederam Os romanos A Itália Ali foi Antes dos romanos Foi colonizada Por etruscos Bom Este Alguns destes Povos Estarão inseridos Nesse conflito Aqui Mas o que é mais Importante Para a gente entender Aqui é Magog Olhe para a pessoa Do teu lado Diga Magog Qual é a identidade De Magog Porque a briga De Deus aqui É com Magog E os seus aliados Eu confesso Para você Que Este foi O dever de casa Mais difícil Que eu já encontrei Do ponto de vista histórico Pela ausência Muitas vezes De Relatos Históricos Comprobatórios Mas eu encontrei Algumas pessoas Muito importantes Que ligam Os Magogianos Aos Citas Ou aos Sítios No século Oitavo Antes de Cristo Havia um poeta Chamado Exíodo Era um poeta Cuja finalidade Da sua poesia Era didática Ele ensinava Através da poesia Ensinava ética Moral Entre outras coisas Este cara Ele cita Os Magogianos Dizendo Que o seu nome grego São os Sítios Ou Sitas Diga Magog Os Sitas Ou Sítios Segunda referência histórica Importante É Heródoto Quem já ouviu falar De Heródoto Heródoto é o pai Da história Heródoto é o pai Da história Por que? Heródoto foi um grego Que Andou em toda a Europa Para relatar A história das nações No ponto de vista bélico E de conquistas Bélicas De guerras E ele compilou Tudo isso E escreveu um livro Ao qual ele chamou De história Por isso Heródoto Foi o primeiro homem Que chamou a história De história Ele é o pai da história É óbvio que tem Muitos relatos históricos Anteriores a ele A própria Bíblia É muito mais antiga E tem história Mas o primeiro homem Que compilou a história E chamou de história Foi Heródoto Heródoto também Chama os Magogianos De sítios Depois a gente vai entender Um pouco que esse povo Sítio Cita onde eles estiveram E portanto Quem são eles Terceira referência histórica É um filósofo Judeu Mas de Background De pano de fundo De Contexto cultural Grego É chamado Filo De Alexandria Este homem Era um grande Estudioso De todos os Filósofos Gregos Platão Sócrates Os estoicos E especialmente Da obra De Heródoto Filo também Cita Homero Dizendo Que os Magogianos São O povo Cita Ou sítio Diga pra pessoa Do teu lado Diga O povo Magogiano É o povo Sítio Ou Cita O quarto Historiador Ou referência histórica Importantíssima É Flávio José Flávio José Foi um judeu Que nasceu No ano 37 Depois de Cristo Por muito pouco Ele teria pego A crucificação Ele era um judeu De uma família Nobre Tinha linhagem Tanto sacerdotal Quanto linhagem Real Ele cresceu Estudou E por ocasião Da grande revolta De 66 Chamada Revolta dos Elotes Essa foi uma revolta Onde os Elotes Se levantaram Sublevaram Se insuflaram Pra derrubar Os romanos Acontece que Roma Era mais poderosa E por conta Dessa revolta O general Tito Entra em 70 Depois de Cristo E destrói Jerusalém E os povos E dali os judeus Que sobreviveram Fogem Pra chamada Diáspora José foi importante Por algumas razões Primeiro porque Ele era um cara Que tinha um talento Absurdo Pra relatar a história Ele era um dos líderes Em 66 Da revolta Mas ele foi preso E levado Pra Roma E quando ele vai Pra Roma Ele vira casaca Fica amigo Dos romanos Ele teria profetizado Que Vespasiano Seria imperador Pra vocês terem uma ideia Quatro anos mais tarde Na invasão De Tito Em Jerusalém Ele vem Junto dos romanos Pra relatar Tudo aquilo Então ele escreve Sobre a destruição Do seu povo E relata Com os olhos De um judeu Que tinha Anuência A aquiescência O apoio A patronagem De quem? Dos romanos Pois não Por que ele é importante? Porque em primeiro lugar Ele fala Da existência de Jesus José Algumas vezes Menciona Jesus Como figura histórica Dizendo que Jesus O Nazareno Era um homem bom Que fazia milagres E os seus discípulos Dizem que ele é O Messias Diga pra pessoa Do seu lado Se alguém não acredita Que Jesus Foi histórico É ignorante Porque Flávio José Queridos Ele é A maior autoridade Histórica Do seu tempo Ele relatou Portanto A invasão De Flávio Silva General Da décima Como é que chama Armada Romana Que invadiu Massada Ele relatou Em seus livros Num dos livros Um compêndio De 22 Volumes A antiguidade Ele relata Quem eram Os magogianos Diga pra pessoa Do teu lado Mais uma vez Os magogianos São citados Como Sítios Ele diz Ele diz assim Ele diz assim No capítulo 1 Inciso 123 Do seu livro Antiguidades Magog originou Os magogianos E portanto Deu o seu nome A eles E estes Eram chamados Pelos gregos De sítios Mas quem são os sítios Que povo é esse É um povo Que por volta dos séculos Nono e oitavo Antes de Cristo Dominaram As estepes Russas Desde a Ucrânia Até a fronteira Com a China E as muralhas Da China Segundo relatos Dos próprios chineses Foram construídas Para impedir A invasão Dos magogianos Agora Esse povo Era um povo De modos brutais Para você ter uma ideia Quando a Bíblia cita Os citas Ou os sítios Os coloca como sendo Os mais bárbaros Dos bárbaros Para você ter uma ideia Alguns das Dos sítios arqueológicos Que foram descobertos Tanto na Sibéria Quanto nessas regiões Que eu citei Nas estepes russas Mostraram o estilo De vida deles Por exemplo Os sítios Eles eram Conhecidos Pela sua primazia Pelo seu primor Pelo seu expertise Na questão Da montaria Eles montavam Cavalos E atiravam Flechas Com os dois braços Direita e esquerda E matavam E matavam Um pássaro Com a China Com a China Eles são os pais Dos cossacos Eles influenciaram Os mongóis Na verdade Na verdade Quando a história Fala Da construção Das muralhas Da China Fala para que? Para reprimir A invasão Dos mongóis Mas escritos Antigos Chamam os mongóis De sítios Então portanto Quem é esse povo É um povo Que dominou O norte Do mar negro O norte De Israel Que representa O sul Da Rússia Desde a Ucrânia Até a divisa Com a China Eles eram Altamente Brutais Intensos Pode tirar E é daí Que vem A invasão Sobre Israel Os antigos Escritores Referem-se A grande muralha Da China Como Sud Iagog E Magog As trincheiras De Gog E Magog Ou seja A muralha Da China Como uma trincheira Para impedir Gog e Magog Colossenses Capítulo 3 Versículo 11 Fala desse povo E o texto diz assim No qual Não podeis haver Grego Nem judeu Circuncisão Nem circuncisão Bárbaro Cita Livre Porém Cristo É tudo Em todos O que Paulo Está dizendo Que Deus Tem salvação Até para o mais Bárbaro Dos bárbaros E o mais Bárbaro Dos bárbaros Aqui São os citas Então é um povo Dominador Que por onde passava Destruía Dominava Aculturava E esse povo Vai se levantar Contra a nação De Israel Eu falei para vocês Que É um tema Pesado Porque eu estou Falando de história Coisas que você fala Puxa vida Vem para cá Para ouvir uma lição De história Mas eu poderia Só dar uns gritos Uns glória a Deus Uns retetê Aí você sair daqui Sem saber nada Então vai ter a hora Dos retetê Agora você tem que aprender Quando você lê esse texto Você vai saber Que Gog É um líder da terra de Magog Que é O povo cita Que a Bíblia diz Que está a norte De Israel Porque eles vêm Do extremo norte Bota por favor Aquele outro mapa Aquele mapa Que tem uma setinha Não Esse mapa Não era esse Mas eu já vou avisar Para vocês Este mapa É um mapa Que fala Da onde vem A invasão Os povos que são Gomer É a Alemanha Oriental Mesheque Tubal Turquia Togarma É a região Mais oriental Da Turquia Chamada Na época De Anatólia Pérsia Irã Cush Cush É Etiópia Líbia É Líbia Mesmo E Put Também Hoje é parte Da Líbia Dedan E Sheba Ou Seba São duas nações Que não participarão Da invasão Mas que tentarão Vir para pegar Os despojos E lá no meio Israel Sendo invadido De tudo Quanto é lugar Olha para a pessoa De teu lado E diga assim Mas Deus vai botar A mão nessa história E vai livrar O seu povo Milagrosamente Magog Aquela setinha É onde está Israel Se você pegar Aquela flecha Para o norte Vai dar Bem em Moscou E quando o texto Se refere Fala No extremo norte De Israel Sabe qual é a característica De todas essas nações Que vão vir contra Israel Sabe o que todas elas Têm em comum Ou são nações 100% islâmicas Ou são nações De grande influência islâmica Então você se prepare Porque você pensa Que o Brasil não tem a ver com isso Mas você está vendo hoje O crescimento De uma tendência A terceira guerra mundial Não vai ser uma guerra Por causa de petróleo Ou de qualquer outra coisa Vai ter obviamente O viés econômico Mas ela vai ser uma guerra Que tem uma motivação Religiosa E meu querido As pessoas até Negociam por causa de dinheiro Mas por causa de convicções Elas não negociam E você saiba de uma coisa Tem gente que fala Não, mas tem que fazer diferença Entre islã e islã Queridos É que nem no Brasil Tem tanta gente Que diz que é crente E nunca leu a Bíblia Não sabe o que está na Bíblia Mas se você lê o Corão O Hadith Se você perguntar Para qualquer muçulmano Que estuda A sua Bíblia Ele vai saber de uma coisa Que no final Quem não se converter Vai morrer Pela espada Da jihad Então o que nós estamos Vendo agora Esses grupos radicais ISIS Boko Haram Al-Qaeda E outros mais Eles estão Tentando trazer Para a terra A jihad Que é o instrumento Através do qual Vai vir o O líder maior deles O último imã Que na minha opinião É o anticristo Eu vou mostrar isso Para vocês Na semana que vem Então Hoje O mundo inteiro Já começou A experimentar isso O que é O crescimento De uma religião Que quando alcança Índices Importantes Na percentagem Populacional Eles passam Do pacifismo Para reivindicações Para terrorismo E vocês estão Vendo aí Pessoas morrendo Simplesmente Porque são chamados De povos da cruz Bom A guerra de Magog Edgog Contra Israel Vai unir Muitos Adversários Que se tornarão Aliados Porque dentro Da visão Muçulmana Você tem O grupo dos sunitas E os xiitas Eles se matam Há 1400 anos Eles estão brigando A guerra do Iraque E do Irã Exatamente foi esse motivo Só que eles tem Uma coisa Que os une a todos Adivinha o que que é Eles tem Muitas diferenças Eles querem se matar Mas tem uma coisa Que eles odeiam Mais do que um ao outro Judeus E cristãos Por isso Eu creio que Num futuro breve O mundo vai ver O mundo vai ver E é interessante A Bíblia falando Há 2500 anos Atrás Que os persas Viriam como Coadjuvantes Dos Magogianos Quantos de vocês Vão ouvir falar Que hoje Irã Está Com condições De desenvolver Bomba atômica Você já imaginou Um povo desse Com bomba atômica Na mão Vocês tem dúvida Que eles vão usar Então não vai ter Diplomacia Queridos Em 2004 Quando o parlamento Iraniano Votou Se desenvolveriam ou não Urânio Enriqueceria o urânio 84% Do parlamento Iraniano Votaram que sim E eles se levantaram Você pode ver isso No Youtube Se levantaram E juraram Que quando tivessem Bomba atômica Eles iam destruir Israel Então é isso Que nós estamos Vendo no mundo Aí se falar Mas o Brasil Não é assim Querido Eles já estão aqui Já estão em células Se multiplicando Cooptando jovens Revoltados Que ou estão lá No crime Que estão no No PCC Eles vão fazer Aliança com esse tipo De gente Porque O combustível Deles é o ódio Agora Qual é o chamado Da igreja O chamado Da igreja É buscar O poder de Deus E o poder do Espírito Santo Que só o poder de Deus E o amor de Cristo Pode levantar Um grande Avivamento Nesta terra E dizer Aqui não Aqui não No Brasil não O Brasil vai ser Uma das nações Que vai resistir A esse movimento Em nome de Jesus Bom Uma vez que nós Estamos já Entrando Os aliados Dos versos 5 a 8 Do capítulo 38 Diz o seguinte Persas e Etíopes Cuxi E Put Líbia Com eles todos Com escudo e capacete Gomer Gomer é Alemanha oriental E todas as suas tropas A casa de Togarma Togarma Antigamente eram os armênios Mas armênia Deixou de existir Foram destruídos Dizimados Pelos turcos Então Togarma Hoje é turquia Do lado do norte E todas as suas tropas Muitos povos contigo Prepara-te sim Dispõe-te Tu e toda a multidão Do teu povo Que se reúne a ti E serva-lhe de guarda Deus está falando Depois de muitos dias Serás visitado No fim dos anos Virás a terra Que se recuperou Da espada Ao povo Que se congregou Dentre muitos povos Sobre os montes de Israel Está falando de Israel Um povo que veio De todas as nações De volta para lá Que sempre estavam desolados Esse povo Foi tirado Dentre os povos E todos eles Habitarão Seguramente Queridos Vai chegar uma hora Que Israel Não vai mais ter aliados Uma das maiores razões Para os intérpretes Acreditarem que essa guerra De Gog e Magog A igreja vai ter sido Arrebatada já Isso não tem nada a ver Com Armagedon Tá? É uma outra guerra Mas é o fato De não ter nenhuma menção De um aliado De Israel Quem é o grande aliado Dos judeus hoje? Os americanos Queridos Você tem metade Da nação americana Pró-Israel E metade Que são todos aqueles Que não querem saber De crente Que são os liberais A favor Da Palestina Achando que Palestino Quer paz Não tem acordo de paz Com esse povo Eles querem matar os judeus Como é que você faz Acordo com alguém Que fala Ó Eu para cumprir a vontade Do meu Deus Eu tenho que te matar O que você faz Com um cabra desse? Ou ele se converte Ou se mata ele primeiro O que é isso aqui? No eslavo O Heitor aqui Fala russo Ficou muitos anos Na União Soviética A palavra rússia É chamada de roxo Como o texto diz Ezequiel Rosh Muito obrigado Eu sabia disso já Mas não mencionei Rosh na verdade No hebraico É cabeça E provavelmente Rússia Veio daí Porque eram povos Que dominaram E que foram Cabeças Mas vamos ver então Como é que vai ser Esse ataque Vamos ler Ezequiel Capítulo 38 Versos 9 e 10 Está dando para entender Gente Eu sei que é meio pesado Mas vocês estão entendendo Ou não Quem que é Magog Jesus de misericórdia Os sítios E que povo é esse Hoje Rússia Não só Rússia Como os nações Ao sul da Rússia Tudo muçulmano E eles vêm Comandando essa guerra Aliados de todos esses Etiópia Etiópia Líbia Pérsia Alemanha Oriental É interessantíssimo Isso Interessantíssimo Porque hoje A Angela Merkel Que é a primeira Ministra alemã É de onde que ela é mesmo? Olha para a pessoa Do teu lado e fala Da Alemanha Oriental De quem que ela é Melhor amiga mesmo? Do Putin Ela fala com ele em russo E ele responde para ela Em alemão Eles foram amigos De escola No partido comunista Ela está intermediando A crise da Rússia Com a Ucrânia E eles ficam se brigando Entre eles Sunitas Com chiitas Mas vai chegar uma hora Que eles vão se juntar Contra Israel Não acho que necessariamente Seja a Rússia Como nação inteira Ou a Alemanha Como nação inteira Mas talvez Grupos e povos Com uma visão muçulmana Que tem o desejo De destruir Israel Mas a verdade É que isso vai acontecer Os versos 9 e 10 De 38 Diz o seguinte E aqui está o ataque De Magog Então subirás Para tomar o despojo Para tomar o despojo Ajuntaste o teu Bando para arrebatar a presa Para levar a prata E o ouro Para tomar o gado E possessões Para saquear Grandes despojos Então Além do viés Religioso Vai ter o viés Econômico Israel é uma nação De grande pujança Econômica E o texto Deus está falando Eu vou reunir vocês Contra o meu povo Os versos 14 e 15 De Ezequiel 38 Diz assim Portanto O filho do homem Profetize e diz E agogue Assim diz o Senhor Deus Acaso naquele dia Quando o meu povo de Israel Habitar seguro Não saberás tu Virás pois Do teu lugar Dos lados do norte Tu e muitos povos contigo Montados todos a cavalo Grande multidão E poderoso exército Aí alguns vão dizer Mas pastor Ninguém mais invade a cavalo Acontece que a mesma palavra Para cavalo Pode ser traduzida Também para carruagem No Velho Testamento E esta palavra Também é traduzida hoje Tem até um Museu em Israel Armamentístico Onde um tanque de guerra É chamado de Merkevah Que é carruagem Então essa invasão É incrível como Deus usa Quando fala de flechas E de arcos A palavra hebraica A mesma palavra Para arco Hoje É usada Para lançador De míssil E a palavra Para míssil É a mesma palavra Para flecha Então é como se Deus Estivesse dizendo Eu vou ler para vocês De uma maneira Mais contemporânea Ezequiel 38 16 Em diante E subirás Contra o meu povo de Israel Como nuvem Para cobrir a terra Nos últimos dias Hei de trazer-te Contra a minha terra Para que as nações Me conheçam a mim Quando eu tiver vindicado A minha santidade Em ti ogogue Perante elas Assim diz o Senhor Deus Não és tu aquele De quem eu disse Nos dias antigos Por intermédio Dos meus servos Os profetas de Israel Os quais então Profetizaram durante anos Que te faria vir Contra eles Naquele dia Quando vier gogue Contra a terra de Israel Diz o Senhor Deus A minha indignação Será muito grande Pois no meu zelo No brasume Do meu furor Disse que naquele dia Será fortemente Sacudida A terra de Israel De sorte que os peixes Do mar E as aves do céu Os animais do campo E todos os répteis Que se arrastam Sobre a terra E todos os homens Que estão sobre a face Da terra Tremerão diante Da minha presença Os montes serão Deitados abaixo Os precipícios Se desfarão E todos os muros Desabarão por terra Chamarei contra a gogue A espada E todos os meus montes Diz o Senhor Deus A espada de cada um Se voltará Contra o seu próximo Contenderei com ele Por meio da peste E do sangue Chuva inundante Grandes pedras De saraiva De fogo Enxofre E farei cair Sobre ele E sobre as suas tropas E sobre os muitos Povos que estiverem Com ele Alguns acreditam Que vai haver Uma intervenção Sobrenatural De um grande Terremoto Que Deus vai fazer Um terremoto Sacudir Israel E que eles vão Ser engolidos Mas quando a gente Lê o texto Existem alguns sinais Aqui Que sugerem Uma guerra atômica Por exemplo O texto diz Peste Sangue Chuva inundante No lugar que não chove Grandes pedras Que caem de cima De saraiva De fogo Enxofre Parece aqui Que está de fato Havendo uma bomba Uma explosão atômica A chuva É a chuva ácida Que cai As pedras Que vêm Como saraiva De fogo É uma Explosão atômica E o texto Em 39 Continua falando Ezequiel 39 Em diante E tem um relato Aqui Que não tem Nenhum texto Da bíblia Eu quero que vocês Prestem atenção Comigo Toda vez Que a bíblia Fala de alguém Vencendo Fala de enterrar Corpos Mas aqui A bíblia diz Que as armas Vão demorar Sete anos Queimando Cientistas Cristãos Dizem Que material O rescaldo Atômico Pode ficar Sete anos Queimando Madeira Não queima Sete anos E o texto Diz Não vai ser Madeira Não vão ser Os bosques Que vão queimar As armas Vão queimar E diz mais A bíblia Diz Que eles Vão esperar Sete meses Quanto tempo Eu falei Para começar Enterrar Os mortos E o texto Usa Três vezes Para limpar A terra Eu vou ler Para vocês Vejam Se não parece A descrição De um rescaldo Atômico E todos As Tratativas Necessárias As especialidades Necessárias Para você Enterrar Esse material Atômico Num lugar Separado Veja o que o texto Diz Tu pois O filho do homem Ezequiel 39 Profetiza ainda Contra a goga E diz E assim Diz o senhor Deus Eis que sou Contra ti Ogog Príncipe de Roche De Mezeque Tubal Fartieis Que te Volvas E te Conduzirei Fartieis Subir Dos lados Do norte Te trarei Aos montes De Israel Tirarei O teu arco No lugar de Água Que a gente vai ler Tirarei Os teus Lançadores Da mão Esquerda E farei Cair as tuas Flechas No lugar de Flechas Raipes Vamos ler Os mísseis E farei Cair os teus Mísseis Da mão De direita Nos montes E as nações Saberão Que eu sou O senhor O senhor Israel Eis que vem E se cumprirá Diz o senhor Deus Este é o dia Que tenho falado Os habitantes Da cidade De Israel Sairão E queimarão De todo As armas Os escudos Os pavés Os arcos As flechas Os bastãos De mão As lanças Farão fogo Com tudo isso Por sete anos Não trarão lenha Do campo Nem a cortarão Dos bosques Mas com as armas Acenderão fogo Saquearão Os que os saquearam E despojarão Os que os despojaram Diz o senhor Ou seja Aqueles que vieram Para saquear Vão ser saqueados E vão ter uma derrota Fragorosa E aí queridos Vem a intervenção divina E eu quero ler para vocês Os versículos 11 a 16 De Ezequiel 39 Porque aqui A parte mais interessante Naquele dia Darei ali Agogue Um lugar De sepultura Em Israel Ou seja Eles vão ser Ajuntados Num lugar Específico O vale Dos viajantes A oriente Do mar O mar morto Espantar-se-ão Os que por ele Passarem Neles Sepultarão Agogue A todas Suas forças E lhe chamarão Os vales Das forças De Gogue Agora preste atenção Durante sete meses Basicamente separados Homens Homens que sem cessar Percorrerão a terra Percorrerão a terra Para sepultar Correrem eles a terra A qual Atravessarão Atravessarão Em vendo Algum deles O osso De algum homem Porá Um lado Um sinal Que sinal Será esse? Radiação Você já viram O sinal De radioativo Ou seja Esses caras Vão enterrar E vão O campo Vai estar com sinais Eu acredito Que é sinal De radiação Porque Aquele lugar Ficará como memorial Mas ninguém Vai poder Ficar indo lá E o texto Fala claramente Que isso faz parte De um processo De limpar a terra Ao percorrerem eles A terra A qual Atravessarão Em vendo Algum deles O osso De algum homem Porá O lado Um sinal Até que Os enterradores Os sepultem No vale Das forças De Gog Também O nome Da cidade Será O das forças Assim Limparão A terra Eu quero Resumir Historicamente Falando Os aliados De Israel São os americanos Por que Que os americanos Não vão estar aqui? Na minha opinião Porque os americanos Que são pró Israel Já terão sido Arrebatados Não tem um Um Ajudador de Israel Na minha opinião Os crentes Já foram Israel vai estar À mercê De si mesmo E vai Clamar a Deus E nessa hora Deus vai falar Eu que estou Trazendo esse povo Vão se juntar Do norte Do sul Vem de todo Lado Para espoliar Para destruir Mas eu Vou dar a vitória Eu acredito Que vai acontecer A chamada Terceira guerra Mundial E que o centro Dessa guerra Vai acontecer Lá Mas Deus Vai dar a vitória Cabal E definitiva Para o povo De Israel Esta é a penúltima Das guerras Depois vem a do Armagedon Mas ali Eu creio E eu e mais um grupo Enorme De estudiosos Que estes adversários Históricos De Israel Rússia Que é Magog Turquia Queridos a Turquia Em 1917 Se tornou Um país aberto Os otomanos Foram derrotados Depois de 400 anos De dominação Eles foram derrotados A Turquia Passou por um processo De Como é que eu diria Renovação cultural Artaturs Criou a língua Dos turcos Se tornou Uma nação aberta Você vai a Istambul Hoje é uma nação linda Mas Uma cidade linda Estão se fechando De novo Começaram a perseguir Cristãos e judeus De novo Romperam relações Com Israel Então você soma Síria Que está lá Turquia Tanto a Anatólia Tanto a Anatólia Oriental Quanto a Turquia Mesmo Irã Líbia Cuxi Que é a Etiópia Todas as nações Que estão envolvidas Nesse conflito São nações Muçulmanas Queridos Hoje A Europa Inteira Semana passada Eu li no jornal Estado de São Paulo Seis mil judeus Deixando A França Porque estão Dizendo que a França Hoje é uma nação Antissemita A Europa Em 20 30 anos Será Um continente Muçulmano Sabia disso Você sabe que Historicamente Quando uma nação Tem abaixo De 2.3 filhos Por casal Ela desaparece Culturalmente Falando Hoje A média da Europa É 1.8 Enquanto os casais Muçulmanos É acima de 5 Em 20 30 40 anos Um continente Inteiro Pode se tornar Muçulmano Com uma motivação Radical De exterminar Israel Israel Hoje Acredita Nos americanos Acredita No seu poder bélico Mas vai chegar Um momento Que vai ter que Invocar O nome de Deus E Deus Que cumpre As suas promessas E as suas alianças Vai cumprir Por causa Da promessa Que fez com Abraão Querido Se Deus faz isso Com Abraão Faz com você Também Eu quero dizer Para você Que Deus Cumpre A sua promessa A sua palavra Na tua vida Vale para você A palavra de Deus Diz que contra Israel Não vale encantamento Amém ou não? Mas aqui eu quero fazer Um fechamento O que a gente tem a ver Com isso? O que a gente tem a ver É que enquanto a igreja Estiver aqui A igreja vai resistir Ao anticristo Ao espírito Anticristo Ao espírito De ódio De intolerância A mensagem Da cruz É a mensagem De amor É a mensagem De você Respeitar O diferente Respeitar Aquele que crê Diferente de você Não importa A pessoa pode crer A coisa mais absurda Do mundo Nós temos Que respeitar E amar Os nossos Diferentes Enquanto a igreja Ficar aí Batendo uma Contra a outra O diabo está crescendo Agora Deus tem Uma promessa De um grande Avivamento Para a igreja Dos últimos dias Você crê nisso Você pode aplaudir o senhor Dizer Eu creio A igreja tem um papel Nesse tempo Orar Para que portas Sejam abertas Para pregar o evangelho A igreja está lotada Aqui Hoje os três cultos Estavam lotados Sabe o que é isso? Fome de Deus Porque você já descobriu Que a vida sem Deus É vazia É ou não é verdade? Só que você encontrou O caminho lá fora Tem muita gente Que não sabe Que vai tentar Preencher o vazio da alma Com a droga Com a prostituição Não é isso? Com a violência Com a alegria Passageira Mas nós estamos aqui E a palavra de Deus Diz Que ele não O anticristo Não se levantará Antes que aquele Que o detém Seja retirado A igreja está aqui Para resistir Ao espírito do anticristo Pregando a palavra Amando ao próximo Abrindo e escantarando As portas Para que vidas Venham Inclusive o povo muçulmano Eles não são Os nossos inimigos O nosso inimigo É o diabo Nós vamos converter Esse povo Porque o evangelho Está salvando Esse povo Satanás está Trazendo muitos jovens Mas no Irã Tem um grande Avivamento No Iraque Na Síria Gente se convertendo E estando disposto A morrer pelo nome De Jesus Sabe por quê? Porque o poder do amor É mais forte Do que o poder do ódio Porque o poder Do Espírito Santo É mais forte Do que o poder Do Satanás Então meu querido Olha para a pessoa Do teu lado Diga Para de frescura Para de choramingar Deixa Deus te usar Deixa Deus te encher Do Espírito Santo Deixa Deus fazer de você Uma voz Nesse tempo Amém? Você pode crer Dizer eu crer Em nome de Jesus Ah pastor Você não sabe O problema Que eu estou tendo Realmente eu não sei Querido Mas eu sei Que é menor Do que o problema Que os nossos irmãos Estão enfrentando Lá do outro lado Do mundo Você já pensou? Você vê a tua família Ser arrancada de você E você ter que fazer Uma escolha De negar Jesus Ou ver tua mulher E seus filhos Serem decapitados Pergunta para a pessoa Do teu lado Você estaria pronto Para isso? Eu acho que ninguém Está pronto para isso Mas se Deus permitir Que a gente passe por isso Ele vai nos aprontar Porque o Espírito Santo Entra na pessoa E fala Você não vai negar O meu nome Mas querido Você não precisa disso Hoje você tem que enfrentar A vergonha De compartilhar De amar o teu próximo De aceitar Vamos parar De ser juiz Dos outros Tem muita gente Querendo ser juiz Devia ser juiz De si mesmo A Bíblia diz Não julgueis Para que não sejais julgado Porque com a medida Que medis Serás medidos Querido Eu sou medido Por aquele Que é justo E perfeito E que morreu na cruz Pelos nossos pecados Amém ou não? Eu quero ser usado Por Deus Para amar Aqueles que não conhecem A Jesus Abre os braços Abre o coração Abre Abre a tua vida Para que pessoas Que estão amarradas Pelo diabo Sejam libertas Meu querido A palavra da cruz Ainda é poderosa Hoje Ainda expulsa Os demônios Ainda quebra Paradigmas Ainda destrói Sofismas Abre a tua boca Na hora da dor Louve Na hora que quiser murmurar Em vergonha O diabo diz Eu não vou murmurar Eu vou adorar O meu Senhor E você vai ver Deus te usar Para que as cadeias Do diabo Caiam na tua história Amém ou não? Aplauda o Senhor Diga eu creio Satanás está furioso Para uns Ele se levanta Com Volúpia De matar Aqui nesse lado Do mundo É espírito De engano Sedução Questionamento Esfriamento Apostasia Crentes Dentro da igreja Deus falando E falando Será? Acho que não é bem assim Ah não Não sei se eu creio Permisso Parece o diabo Falando assim Sai Duvide Deus falou É mentira É a mesma serpente Mas sabe o que me alegra? A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos caídos Eu vou dizer Condenado Condenado Vou dizer Por ter feito Seduzido as nações Tanto Agora temos que orar Pelos nossos irmãos Do outro lado do mundo Amém Querido Abra a sua boca Não tem nada Que agrade mais O teu Deus Do que você falar Do amor de Cristo Não perca O seu tempo Não fale dos seus problemas Dos seus problemas Deus cuidar Fale do amor de Jesus Deixa Deus fazer Deixa Deus ser Deus Olha para o teu irmão do lado Deixa Deus ser Deus Você sabe Que a hora mais Que a glória de Deus Mais se manifesta É na hora da prova Querido Quando você começar a sentir Que o inferno se levantou Contra a tua vida Glorifique a Deus Porque quando o inferno se levanta Ele está sabendo Ele está antecipando O que Deus vai fazer Na tua vida Então você tem que dizer Deus eu te louvo Eu te adoro Eu não desvio Eu continuo crendo Eu continuo profetizando Eu vou continuar Pregando a palavra Até que as portas se fechem Amém Aplauda a mágica Eu creio Eu creio Nós às vezes somos seres Tão complexos A gente tinha que viver Com mais simplicidade Viver o evangelho Mais simples Deus falou Vai acontecer na minha vida Não sei como Não sei quando Mas vai acontecer Porque aquele que prometeu É fiel Você pode levantar a mão Para o céu E dizer Deus Eu quero viver Uma dimensão Do evangelho Simples Onde a tua palavra É decreto na minha vida Senhor eu não quero mais olhar Para as mentiras do diabo Eu quero olhar Para a tua promessa E eu quero te louvar Antes de acontecer Porque quando acontecer Eu vou poder dizer Eu já sabia Porque Deus é fiel Diga o meu Deus é fiel O meu Deus é fiel Amém queridos Igreja levanta a cabeça É tempo da igreja É tempo da igreja se levantar É tempo da igreja se levantar O inimigo está se levantando com fúria Porque os seus dias estão contados Quando você vir alguém cheio de rancor Ame Porque uma pessoa Com ferida aberta A Bíblia diz que o ódio É o combustível Para a atuação do diabo A Bíblia diz Resistir ao diabo Não dê lugar ao diabo Mas antes diz Iraivos e não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira E nem deis lugar ao diabo Toda vez que você Fica com o pavio Inflamado Você está dando lugar Para o diabo Toda vez que você Entrega a tua ira Para Deus Diz ao Senhor Muda o meu coração A minha dor A minha inveja O que fizeram contra mim Querido Não fizeram o pior Contra Jesus Sabe como é que ele venceu Dizendo Pai perdoe isso Porque não sabe o que faz Essa igreja de Jesus Aqui no Brasil For capaz de amar desse jeito As multidões Serão tão grandes Que nós não teremos lugar Para comportá-las Mas Deus vai fazer isso Deus vai fazer na tua vida Você é uma testemunha viva Você é sal da terra Você é luz do mundo Você é testemunha Do amor de Jesus Amém Querido Fica de pé Nós vamos terminar Nossa palavra E você vai fazer Um compromisso com Deus Não tem ninguém Perfeito aqui Não tem ninguém Aqui perfeito Olhe para a pessoa Do teu lado E diga assim Você não pode ser Parâmetro Do que Deus quer Para ninguém O que você pode ser É uma pessoa Que diga Me imite Porque eu estou tentando Melhorar E o Senhor Está me ajudando Mas você vai olhar Para os que estão Na sua frente Diga Você vai olhar Para os que estão Na sua frente Dizendo Eu vou chegar lá E vai olhar Para os que estão Atrás de você Dizendo Eles chegarão Até aqui E o amor De Jesus Criará um vínculo Inquebrantável Usando os meus lábios A minha vida A minha mente O meu louvor A minha adoração Meus dons A minha unção Amém Você crê nisso Queridos Deus quer fazer Um reboliço Nesse tempo Quer usar A tua vida Levante a mão Para o céu Diga Senhor Meu Deus Nós intercedemos Agora Por todos Os nossos irmãos Que estão Sendo perseguidos Da graça Da misericórdia Para que eles Fiquem firmes Até a morte Mas eu peço Também graça Para a minha vida Para que eu suporte As acusações As perseguições A inveja E que eu possa amar O meu semelhante A despeito De qualquer coisa Porque ele não é Meu inimigo Meu inimigo É o Satanás Mas eu faço Parte Do povo Da cruz Que se chama Pelo seu nome Traz avivamento Para a igreja No Brasil Para que o teu nome Seja pregado Nos quatro cantos Dessa nação Para a honra e glória Do teu nome Eu entrego Senhor Os meus medos Minhas tristezas Minhas mágoas Meus questionamentos E eu quero viver Crendo Crendo simplesmente No evangelho De Jesus Para a glória Do teu nome Aleluia Aplauda Senhor Amém 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 irmãos Amém irmãos Levante a mão Para o céu Que a graça Que a graça De Jesus Diga a graça De Jesus Seja sobre a minha vida Seja sobre a vida Dos meus irmãos Que o amor Do Pai Que eu não Cumpreendo Mas recebo E que as consolações Do Espírito Santo Ajam no minha alma No meu corpo No meu espírito E em todo aquele Que se chama Pelo seu nome Em todos os lugares Da terra E como as águas Cobram o mar A tua glória Cobrirá a minha vida E toda a terra Para a honra e glória Do teu nome Aleluia Aplauda o Senhor Depois que eu terminar Essa série Eu vou começar Uma série Intitulada A graça De Jesus Porque Deus Quer que você Viva na graça Quem vive na graça Tem graça Quem tem graça Rir Rir das mazelas Rir das escorregadas Rir quando se levanta Porque quem tem graça Tem esperança Quem tem graça Sabe que é amado Querido Querido Se você está amargurado É porque você não sentiu Na tua vida Quanto você é amado Por Deus Porque quando você sente O amor de Deus Na tua vida De uma forma palpável Você anda no mundo Eu já andei assim Algumas vezes De olhar e falar A Deus No meio dessa multidão Toda O Senhor me chamou E é isso mesmo Te chama Pelo teu nome E cuida de você Com o zelo Que ele tem Pelo seu povo Israel hoje Não reconhece Jesus Mas mesmo assim Deus olha para esse povo E fala É povo meu É o meu nome Que está sobre eles O dia que você entregou A vida para Jesus Querido Você faz parte De um exército Que vence Lá no fim Olha para a pessoa Teu lado Diga Lá no fim Você vai vencer Você vai receber Uma coroa Coroa da vida Então aproveite A caminhada Não fica caminhando Como se você fosse Um derrotado Não Você é um vencedor Aliás A Bíblia diz Que você é mais Do que vencedor Você está me entendendo Meu irmão E é este O discurso Que você tem hoje Se a tua boca Estiver cheia de júbilo Mesmo na hora da prova Mesmo na hora da luta Mesmo na hora da afronta Você já vai ter vencido Porque as pessoas Olham para um vencedor Um cara bem sucedido Qualquer um pode dar pulos De alegria Quando recebe uma promoção Quando alguma coisa Dá certo Mas quando você olha Para uma pessoa Que está morrendo E está dizendo Eu louvo a Deus Eu não vou negar O meu Senhor Essa pessoa vai impactar Então até a tribulação Que você está passando Tem um propósito Meu querido Deus não é sádico Não Deus quer te amadurecer Te levantar Te usar E fazer de você Uma testemunha Que o Deus Que você crê Não é uma religião Não é uma coisa Para separar as pessoas É um Deus verdadeiro Que criou o homem Para comunhão Com ele Amém ou não Então Deus Quer te encher De alegria E de graça Neste tempo Neste tempo de graça Cutuca a pessoa Do teu lado E diga Você precisa sorrir Mais meu querido Você precisa falar Mais de amor E menos de ódio Ao invés de você Ficar falando O Brasil não tem jeito O Brasil vai quebrar Não O Brasil não vai quebrar Porque Deus tem um povo Aqui que se chama Pelo seu nome E Deus vai prosperar Esse povo Porque Deus é Deus Deus é Senhor Deus ama Fazer milagres Com os seus Quando tudo vai Conta Deus esfrega a mão Eu falei Agora que meu nome Vai ser glorificado Então abre a tua boca Que profetiza Chama a existência Os vales Dos ossos secos Na tua vida E deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Amém Amém Você pode dizer Eu creio Eu creio